É um passado mal, mas sempre curtirado que nem gavi Cacara, quando vê rosa queimada, sai voando, cantando, Cacara Vai fazer sua caçada, Cacara, fome, segura, queimada Mas quando chega o tempo, não é eternada, e o setor não tem mais rosa queimada Cacara, mesmo assim, não passa mole, os porredos que nascem na vagina Cacara, pega, mata e come, Cacara, vai morrer de fome Cacara, coragem do fiome, Cacara, pega, mata e come Cacara, é malvado, é valentão, é a águia de lado, meu senão Os porredos não tem, não pode andar, ele puxa o ímpimo e quer matar Cacara, pega, mata e come, Cacara, vai morrer de fome Cacara, faz coragem do fiome, Cacara, pega, mata e come Cacara, vai morrer de fome Legenda Adriana Zanotto